A VIVA Remix, by Frankie Lima Ele veio com o poder Mas ressuscitou com o leão Jesus Aquele que ali na cruz o meio Liberou o Seu perdão Jesus Aquele que morreu Mas ressuscitou E vive, está pra sempre Jesus Ó noite, onde está a tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ó noite, onde está a tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Aquele que morreu como cordeiro Mas ressuscitou Jesus Aquele que morreu Mas ressuscitou Aquele que morreu como cordeiro Ele ressuscitou Ele ressuscitou Cantamos 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 Só o cordeiro que venceu Só o cordeiro que venceu O que morreu como cordeiro que venceu Aquele que morreu como cordeiro que venceu O que morreu como cordeiro que venceu Jesus, Jesus Aquele que morreu como cordeiro Mas ressuscitou como real Jesus Aquele que ali na cruz o meio Liberou o seu perdão Jesus Aquele que morreu mas ressuscitou E vivo está pra sempre Jesus Oh Norte Onde está a tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Oh Norte Onde está a tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Aquele que morreu como cordeiro Mas ressuscitou Jesus Aquele que ali na cruz o meio Liberou o seu perdão Ele ressuscitou Onde está a tua vitória Que vive está pra sempre Jesus Jesus Oh Norte Onde está a tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Everything Project Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou People Cantamos ao Cordeiro que venceu Santo, Santo O Cordeiro que venceu Aquele que morreu como Cordeiro Mas ressuscitou como real Jesus Aquele que ali na cruz o meio Liberou o Seu perdão Jesus Aquele que morreu Mas ressuscitou E vivo está pra sempre Jesus Oh Norte Onde está Tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Oh Norte Onde está Tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Aquele que morreu como Cordeiro Mas ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Jesus Oh Norte Onde está Tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Oh Norte Onde está Tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Deus Ele ressuscitou Deus E o emoç Cantamos ao Cordeiro que venceu Santo, Santo Existe um nome sobre todo o amor E esse nome é poderoso, sim Jesus Jesus Aquele que morreu como o Cordeiro Mas ressuscitou como o leão Jesus Aquele que ali na cruz o meio Liberou o seu perdão Jesus Aquele que morreu Mas ressuscitou Jesus Aquele que morreu como o Cordeiro Mas ressuscitou como o Cordeiro Jesus Aquele que ali na cruz o meio Liberou o Cordeiro Liberou o seu perdão Jesus Jesus Aquele que morreu Mas ressuscitou O Cordeiro O Cordeiro O Cordeiro O Cordeiro Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou O Cordeiro O Cordeiro O Cordeiro Cantamos O Cordeiro 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 Also O Cordeiro 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 Ele ressuscitou Aquele que ali na cruz o Cordeiro E na cruz o meio, liberou-se ao final, Jesus. Aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está pra sempre, Jesus. Oh morte, onde está a tua vitória, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Oh morte, onde está a tua vitória, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Oh morte, onde está a tua vitória, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Oh morte, onde está a tua vitória, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Oh morte, onde está a tua vitória, Ele ressuscitou. Oh morte, onde está a tua vitória, Ele ressuscitou. Oh morte, onde está a tua vitória, Ele ressuscitou. E Jesus, aquele que ali na cruz o meio Liberou o seu perdão E Jesus, aquele que morreu Mas ressuscitou e vivo está pra sempre E Jesus Ó noite, onde está a tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ó noite, onde está a tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Aquele que morreu Como cordeiro Mas ressuscitou Como cordeiro Jesus Aquele que ali na cruz o meio Liberou o seu perdão Jesus Aquele que morreu Mas ressuscitou E vivo está pra sempre Jesus Ó noite, onde está a tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ó noite, onde está a tua vitória Ele ressuscitou Ele ressuscitou Cantamos ao cordeiro O que venceu Cantamos ao cordeiro que venceu Cantamos ao cordeiro que venceu Cantamos ao Cordeiro que venceu Santo, Santo A Viva Remix by Frankie Lima